Olá, seja bem-vindo à disciplina Soft Educacional e Episódio de Aprendizagem do curso de Especialização em Informática e Educação. Meu nome é Isaura, sou graduada em Ciência da Computação pela Universidade de Viçosa, Mestre em Informática pela UFES e Doutora em Educação também pela UFES. Professora efetiva do UFES desde 1993 e me dedico a lecionar disciplinas e realizar pesquisas que relacionam essas duas grandes áreas, educação e tecnologia. Bem, sobre a disciplina, você vai estudar tipos e classificações de software educativo. Este assunto vai permitir a reflexão de qual abordagem pedagógica deve ser adotada no processo de ensino-aprendizagem de um determinado assunto. Você vai trabalhar com diversos softwares educativos e objetos de aprendizagem em situações de grande oportunidade e potencial de aprendizagem. Serão apresentados desafios e reflexões quanto ao uso destes softwares, mas isto será feito de forma fundamentada na teoria existente. Você também vai aprender a avaliar softwares educativos e objetos de aprendizagem. Agora, uma coisa importante, o cumprimento dos prazos é algo necessário para o sucesso da sua caminhada. Nesse sentido, é importante estabelecer a quantidade de tarefas a serem desenvolvidas sem sobrecarregar o seu tempo. Invista na sua formação, estude, faça as lições, desenvolva as atividades propostas, compartilhe as suas ideias nos fóruns, interaja com seu tutor, peça ajuda e exercite a sua aprendizagem oferecendo ajuda aos colegas. Assim, vamos criar oportunidades para seu crescimento e também para o crescimento da turma. Bom, desejo muito sucesso e que você consiga aproveitar ao máximo essa disciplina. Eu realmente acredito que ela irá trazer contribuições muito significativas para a sua formação e também para a sua prática enquanto educador. Bons estudos!